E aí, gente, boa! Bom dia, boa tarde, boa noite, aonde quer que você me assista, em qualquer lugar do planeta. Eu estou falando há muitos anos sobre um texto que há poucos dias eu falei de novo a respeito, um texto de Jesus, eu falei lá em Nova Iguaçu, a reunião do Caminho da Graça, 20 dias atrás, no Móximo, dia 23 do mês passado, sobre as consequências da loucura. Não necessariamente a pessoa precisa ser a deflagradora, a praticante da loucura, para que seja alcançada pelas consequências da loucura. E é o que a gente vê o tempo todo acontecendo. Lá foram palavras de Jesus, dizendo, acautelaivos, acautelaivos das consequências, das consequências da embriaguez, da orgia e do materialismo, do consumismo, do culto à posse. Porque esse espírito vai possuir a todos quantos moram em toda a face da terra. Ele disse, tomem cuidado com as consequências, com o que fica, com aquilo que sobra de qualquer embate. Qualquer que seja o encontro, o embate, coisas são deixadas. A gente não enfrenta as situações da existência sem que residualidades continuem, sem que as consequências deixem as suas sequências. É o que a gente está assistindo nos nossos dias, mais do que em qualquer outro tempo diante de nós, porque nós temos a mídia global nos mostrando simultânea e instantaneamente o que vai acontecendo pela terra fora. E nós vamos sendo afetados até por aquilo no que não cremos. E vamos sendo alterados, mesmo pelas coisas em relação às quais discordamos. Vamos sendo mexidos, sem que percebamos, mesmo por aquelas coisas que nós abominamos. Aquilo que nós reprovamos, não é porque em nós seja reprovado, que em nós não deixe sua consequência. Deixe a sua consequência. Por isso Jesus disse, acautelaivos das consequências. Você pode dizer, eu não sou dos que promovem, eu não sou dos que praticam, mas ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o santo, mas eu sou parte deste povo, e eu sou impuro no meio deste povo impuro. Ninguém, ninguém se difere dramaticamente da sua geração. Todo homem e mulher santificados se santificam em relação à sua geração. Mas se a geração é podre, o melhor de nós deixa pedaços de si. É muito séria a situação. E nós estamos vivendo num momento do mundo, exatamente num momento trágico do mundo. Onde grosserias promovem grosserias, ódios criam novos ódios, racismos geram antirracismos, arrogâncias promovem revoltas. Tudo vai tendo sua resposta crescente, desproporcional, e mesmo você que assiste diz que coisa horrível, ficou um pouquinho cínico a mais, se dessensibilizou um pouquinho, assistiu, comentou, processou, isso que é absurdo. Eu vi, eu vi. Na década de 70, que foi uma década revolucionária, 60, 70, foram décadas de profunda revolução cultural e reinterpretativo do mundo. Havia coisas na década de 70 que nos dias de hoje são corriqueiras e na década de 70 eram absurdas. Eu estou falando de coisas que, eticamente, eram inaceitáveis que se fizessem. E agora são toda gente boa faz. Na década de 80, aqui no Brasil, por exemplo, com a queda do governo militar e o surgimento do nosso ensaio democrático, um monte de coisas se tornaram absurdas, coisas que no tempo dos militares se falavam de maneira social, se tornaram absurdas, porque elas eram absurdas mesmo. E teve-se um cuidado enorme com a democracia como um bem que precisava ser respeitado por toda reverência. Nos anos 90, nós tivemos um boom de esperança. foi o ano, a década das ONGs, dos grandes trabalhos sociais, independentes, no mundo inteiro e no Brasil também. Eu mesmo estava lá com a fábrica de esperança, enorme, imensa, ajudada por todos. Aí, de repente, começaram a surgir as decepções. as decepções. E muita gente animada foi se desanimando. Aí, no vazio das decepções, foram surgindo os oportunistas. E não havia ninguém para enfrentá-los. Então, eles cresceram. Eu me lembro que o que em 97 seria uma loucura dizer, no ano 2000, 2001, já se estava dizendo como coisa de somenos e recebendo aplausos. Eu assisti como um abismo chama outro abismo. Chama mesmo. E se não houver quem resista, se não houver quem enfrente, se não houver quem bloqueia a mente com diamante contra a insistência cínica da penetração perversa, sem querer, todo mundo vai, no mínimo, perdendo a sensibilidade. Vai entrando em estado de normalização dos processos absurdos. nós estamos em franca realidade de implante disso entre nós. A sociedade mundial tem visto tanta loucura, tanta loucura, que tem sido quase impossível os melhores seres humanos não estarem se degradando juntos. às vezes a gente vê pessoas muito boas, mas dada essa exposição a essa penetração começam a se corromper suavemente um outro tipo de corrupção, corrupção no pensamento, na aceitação do inaceitável, no acolhimento do que não deveria ser acolhido, na dúvida acerca daquilo que deveria ser óbvio, deveria ser um axioma da humanidade. Ser humano é ser aquilo, não tem que se questionar a respeito, não ser daquele jeito é uma negação do significado de ser humano. Quanto mais de ser cristão, de ser discípulo, ah, gente, as consequências se transformaram em grandes, grandes depósitos acumulados de maldade crescente na gente e nós não vamos nem percebendo. Eu vou parar aqui porque já está na minha hora, meu querido Gabriel está em pé ali, esperando com o computador para a gente separar os vídeos de daqui a pouco ali no Papo de Graça. Então, tadinho, ele já está ali há um tempão e eu vou voltar para mim e prosseguir. Mas pense no que eu falei e se você tiver amigos precisando dessa reflexão, mande para todos os seus milhares de amigos. Um beijo para todo mundo, Deus nos abençoe. Até já, na VNVTV, no Papo de Graça ao vivo. VNVTV, o canal é você. VNVTV. 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 VNVTV.